pelo menos conseguimos reagendar né aqui ó eu carreguei a viagem dia 23 caminhão quebrou não me lembro se foi dia 25 a pela pelo posto fiscal que dá pra saber que eu passei no posto fiscal o posto fiscal do 25 do 8 às 6 e 58 da manhã não dá pra ver não né vou mostrar aqui a nota que eu carreguei tem a data aí dia 23 do 8 mais ou menos carregou né agora que chegou carregou dia 23 olha o dia 23 da marcação dia 7 e não dá pra vocês ver direito tá não adianta não ficar escritando a cabeça de vocês com esse problema não o importante é que nós já chegou com a graça de deus e agora vamos descarregar positivo final dessa viagem já tá bom chegou com o pneu que a para lama estourado o caminhão ficou no meio da estrada mas tem viagem que assim mas tem viagem que não teve várias viagens que a gente dá que não tem esse problema mas acaba contemplando muito obrigado a todos um forte abraço acelera o carro motorista até a próxima aventura tudo de bom